Então hoje, hoje é meu último programa, infelizmente, muito bem, tem que ser certo, apareça na live, não é meu último programa, infelizmente, mas eu queria estar agradecendo pela oportunidade que você deu, abriu as portas, abriu as portas para mim e para a mãe e veio, esteve com a gente, me ensinou a mexer na mesa desde o início, me ajudando e tudo, então obrigada pela oportunidade. Vou falar. Tá, tá, vem. Alô? Oi. Oi, um, dois, não, aquele meu. Isso. Olha, primeiramente, eu quero agradecer, né, essa equipe que teve aqui, não foi uma, foi duas, então é uma equipe, né, Gabi Mendes e a Josi Mendes, que apresentaram as tardes de sábado aqui na Esperança FM. Então, quero dizer que a Rádio Esperança está de portas abertas para receber vocês em qualquer outro horário, né, e dizer que foi muito bom esse momento que a gente teve aqui no sábado e vai, 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 bom, eu vou sentir saudade, né, sentir saudade de vocês em sábado, mas eu creio que o tempo de Deus é bom, né, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E olha, você não fique de fora, vai começar o feste gospel já, já. Gabi, obrigado, Josi, obrigado. E a pastora de Vanila também, que ela já esteve aqui, também sabe que as portas estão tudo sem cadeado, tudo aberto para eles voltarem para cá. Então, Danilo, mais uma vez, obrigada pela paciência de me ensinar a mexer na mesa, nas pastinhas aqui. Ainda estava pegando, eu consegui abrir duas pastinhas. Mas obrigada e queria deixar aqui também mais uns agradecimentos, que se eu não gravar no papel, né, minha produção não marcar para mim, eu acabo esquecendo de um e outro, mas puxando minha orelha depois, que isso é de mim. Mas então, mandar o agradecimento, um abraço para o meu pai, ele que, nossa, com toda a correria que a gente sempre tinha, às vezes o carro, ele parava no meio do caminho e ele estava trabalhando na tarde de sábado e a gente, pai, socorro, ele saía do serviço e vinha correndo para ajudar a gente, obrigada, pai. Obrigada também, mamãe, a mamãe que está editando todos os vídeos, gente, todo sábado era um vídeo novo para ela, coitada. Ficava três, quatro horas na frente do computador, computador que ele é um pouquinho fraquinho, travava e fechava tudo a edição que ela tinha feito, mamãe, obrigada. Obrigada. A avó, a avó que ela, sempre ela veio aqui também, ela já deu uma palavra, ela ficou feliz e como ela não podia estar vindo todo sábado, ela falava não, então o jeito da avó participar, você sabe que a avó vai esquecer de ligar o rádio, vai ser dando a gasolina e ela sempre dava gasolina, sempre ajudou a gente a estar aqui. E muito obrigada a todos vocês, ouvintes e internados que estiveram comigo nesses quatro meses, Daniela, foi quatro meses, passou rápido. Todos vocês, ouvintes que ficaram aqui nos ouvindo, todos os pastores e pastoras, cantores visitadoras, a Diva Nira também que vieram, que tiveram a oportunidade e o tempo de estar aqui com a gente, porque, gente, sempre mesmo, a gente chamava tanta pessoa que uns trabalhavam ou tinham compromisso no mesmo dia e não dava pra vir, mas, né, Deus sabe de paz, vai aqui, né, lá na frente, acontece ideia, né, ter outro programa de novo, aí eu chamo novamente. Também, Neide Santos, obrigada, e a Neide que tá ali fora, a pele e pincel da filha dela, que ela, a gente, né, ela veio, deu um presentinho pra gente, vem comendo, pega o pincel, vai lá, tem, tem pincel de maquiagem, tem maquiagem, tem arquinho, tem brinco, tem tudo um pouco na pele e pincel, então entra lá no Facebook e no Instagram, eu esqueci o número delas hoje, então, né, só fica aí no Facebook e Instagram, e a Karina, da Viva Lantes, não posso deixar de falar da Karina, a Karina, ela que doou uma vez um combo aqui pro programa, então, Karina, muito obrigada, e muito obrigada mais uma vez a todos vocês que estiveram comigo durante esses quatro meses, passaram rápido, mas vai que um dia lá na frente a gente se encontra, né, então é isso, pessoal, muito obrigado e até um abraço.